Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês Taito Milestone 2, é uma coletânea aí de 10 jogos lançada pela Taito na época dos fliperamas aí nos anos 80 Primeiramente para a Nintendo Switch, depois vai sair para outras plataformas, PC, Xbox e Playstation, beleza? Eu vou tentar mostrar pra vocês a maioria dos joguinhos aqui e vamos ver se vocês curtem Aqui funciona como se fosse um A-Canel Gel, né? O Arcade Archivos, ou seja, você tem configurações de display Se você quiser deixar posicionamento, papel de parede, esse tipo de coisa O tamanho da tela também, né? Dependendo aí do aspecto que você quiser deixar Tem rankings online, né? Tem configuração de botões e tem outras configurações junto também Esse é um jogo de 1989, se não estou enganado Só tem uma coisa de ruim nesses jogos, é que eu não consegui configurar o som Não há um volume Na coletânea, não há um volume Pra cada jogo, né? Diferentemente de alguns jogos mais recentes Na própria Inning Games Que já utilizam outro tipo de emulação Que é muito mais avançada Esse daqui é algo mais próximo Dos A-Canel Gels Infelizmente o Nintendo Switch não tem sistema de conquistas O que eu acho uma perda É... Completa no... Na questão de replay, né? Dos jogos Influencia demais Somente na hora de escolher um jogo A galera da Xbox, Playstation Escolhe com base aí Na qualidade e também Se for um jogo indie, escolhe Com base se a conquista for fácil ou não, né? Muitas das vezes você não quer jogar aquele jogo Você não gosta do gênero e tal Mas você acaba jogando Porque a conquista fácil Ou o troféu fácil Acaba te atraindo Os jogos nessa coletânea são muito bem emulados Embora, como eu falei É... Poderiam ter mais opções Você pode salvar o estado Então fica salvo sempre onde você parou Pra você continuar e zerar os joguinhos Cada coletânea Tem a sua lista de comandos também E você pode fazer a mesma coisa Como em todos os jogos, tá? Esse aqui é um jogo de luta Bem das antigas Eu não me lembro se é 1981, 1982 É 91 91 É o lutador solitário São jogos de fliperama que eram muito jogados Nesse período que eu falei Não ganharam versões pra consoles, infelizmente Eu acho que a maioria deles aqui Nem chegou a ver Nem tanto Super Nintendo, Mega Drive, PC Engine Que eram os consoles daquela época Toma Eu apenas não entendi Porque a Enin Decidiu lançar primeiro pra Nintendo Switch Pra depois lançar pra outras plataformas Acho que uma coletânea dessa No Playstation e Xbox Com uma platinazinha A cada joguinha Ser bem legal Ó, tem até giratória, moleque Olha que da hora Os primórdios aí dos jogos de luta Os primórdios do Street Fighting O real Street Fighting Sem magia Apenas pulo, defesa e soco Ah, morri You win Tem uma coisa interessante nessa coletânea É que tem jogos de todos os tipos Joguinho de nave Era o que a Taito mais fazia no fliperama Então você vai achar aqui Então você vai achar bastante Esse aqui é o Grand Frontier O Grand Frontier você joga com Com naves que parecem pistolas Você vê que ele tem bem aquele visual retrô Jogos como Gigawing, por exemplo Tiger L Strike, né? 1941 ou 1946 Striker Aí, pegou Fizendo bastante sucesso naquela época Nossa Eu vou achando que é fácil esses joguinhos aqui Aqui tem algumas configurações, né? Pra deixar a dificuldade mais fácil Rankings online, continues infinitos e etc Esse aqui é o Metal Black Esse jogo utilizava elementos Meio que 3D Junto com 2D, né? Era um chip especial que tinha nos fliperamas Nas placas da Taito Esse era um dos mais legais, cara Daquela época de ouro dos fliperamas, né? Infelizmente, hoje em dia, fliperama você até encontra em shoppings e tal, né? Só que são aqueles multijogos Você escolhe, vai lá, dá uma jogadinha Sem compromisso nenhum Já não é a máquina original, né? E simplesmente Se diverte ali por 5, 10 minutos Opa Como eu gosto de joguinhos de nave Vocês sabem aí que a gente tem uma playlist bem grande aqui no canal Eu até solicitei pra In-Games lançar, né? Pra outras plataformas O pessoal poder conhecer Esses jogos mais a fundo Esse aqui é um pouco diferente Esse aqui é o Dynorex Ele é de 1992 Jogador 1 versus CPU Luta de dinossauro E só existia Primal Rage, né? Eita, eita Nossa Nossa Ó, 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 ó Cê vê que, ó, a Dynorex Luta Nossa Que terrorizante Eita, eita Segura aqui essa buchada. Pum! Vai! Não! Tome! Nossa! É muito estranho, cara. E aí, galera. Title Mario Stone 2 pra vocês. Alguns dos joguinhos. São 10 jogos. A coletânea que vale a pena pela nostalgia. Forte abraço. Quem com Deus. Valeu. Falou. Fui. Fui.